O que a diretoria passou para você sobre uma possível contratação do Diego Costa? Contratar o centroavante é uma das prioridades para o clube? Eu já percebi que o Palmeiras é... Qualquer jogador que se fale, é para o Palmeiras que vai. E a outra coisa que eu queria que ficasse aqui bem claro entre nós. Nós não contratamos jogadores para o Abel, ou o Abel dispensa jogador. Isto fica bem claro. Porque o Abel hoje é treinador do Palmeiras e amanhã pode não ser. Nós contratamos jogadores para o Palmeiras. É a estrutura de futebol onde o Abel está incluído. E a estrutura de futebol sou eu, é o Barros e é o nosso presidente. Juntamente com mais as pessoas de recrutamento. Que logicamente nos ajudam a encontrar as melhores soluções. Mas nós não contratamos jogadores para o Abel, ou o Abel dispensa jogadores. É o Palmeiras que contrata e é o Palmeiras que dispensa. Mas eu já reparei que os nomes quando vêm da Europa são logo associados ao Palmeiras. O que eu vos posso garantir é que não há negociação nenhuma com esse jogador. Negociação nenhuma. Agora, eu também já o disse, nós temos que ter... Eu olho para os avançados como olho para os guarda-redes. É uma posição muito específica. E nós temos que ter três avançados como temos três guarda-redes. É nessa a minha opinião. E nós, de facto, na equipa temos o Luís Adriano que tem feito um campeonato que não é fácil. Porque, na minha opinião, é o único centroavante, e volto a referir, é o único centroavante que nós temos de raiz. Temos o William que lá pode jogar, temos o Rony que lá pode jogar. Mas, de facto, nós precisamos de aumentar a competitividade nessa posição. Mas, como disse, não há negociação absolutamente nenhuma. Mas, já reparei que o Palmeiras acaba por ser uma promoção. Uma promoção de, muitas vezes, dos próprios agentes dos jogadores, meter o Palmeiras no nome. Porque isto é como o engodo. A gente mete o engodo no mar e há sempre um peixe que pode vir e que pega. E nós temos que perceber, porque também para ficar claro, o plano da próxima época, já há muito tempo que foi feito, e feito em conjunto, entregue à diretoria do Palmeiras.